Música Nem todo mundo que precisa de atendimento médico consegue ir a um hospital ou a um posto de saúde. São pessoas com dificuldade de locomoção, pacientes crônicos e idosos. Para ajudar esses pacientes foi criado o programa Melhor em Casa. São mais de 400 equipes em todo o país. A redação da NBR produziu uma reportagem e acompanhou o trabalho de uma dessas equipes. Foi em Planaltina de Goiás. A equipe de saúde do Melhor em Casa começa o dia assim. E não nos deixeis cair em tentação. Oração e música fazem parte do dia a dia. O atendimento faz parte do programa Melhor em Casa, que no município de Planaltina de Goiás começou em março. São duas equipes, de apoio e domiciliar, formadas por médico, enfermeira, fisioterapeuta, nutricionista e a coordenadora Maria Olinto, mais conhecida como Bia. É ela quem prepara a agenda e lidera o grupo nas visitas. O caminho que nos leva a quem precisa de médico segue por uma estrada batida. A primeira parada é na casa da paciente Fabiana. A menina nasceu com paralisia cerebral e precisa de cuidados. O pai cuida dela sozinho e reconhece os resultados do atendimento em casa. Ela desenvolveu bastante mesmo. Porque ela não mexia o corpo, não sorria. Hoje ela 100%. Quando você faz um trabalho de educação e saúde com o paciente e com a família, o resultado é o melhor possível. O grupo sai em busca de outro paciente. Desta vez é Dona Raimunda. Ela fraturou a perna numa queda. Está operada há 20 dias. E recebe as primeiras orientações. Está fazendo todas as refeições. Não está pulando nenhuma. Para fazer esse trabalho de casa em casa, entre uma equipe domiciliar e uma equipe de apoio, o custo é de cerca de 40 mil reais. A meta é que nós atingimos, é que a gente amplie o programa Melhor em Casa para mil equipes até 2014. Os prefeitos e secretários de saúde, governadores e secretários estaduais de saúde, estão recebendo muito bem o programa. Nos solicitando visitas, oficinas, reuniões para implantar o programa Melhor em Casa. O programa Melhor em Casa está completando oito meses. Um trabalho que exige paciência e dedicação e muito esforço das equipes de saúde. O grupo de BIA, por exemplo, leva a população carente e doente mais do que saúde. Leva solidariedade. Vale muito a pena. Eu tenho nem palavras, senão eu vou chorar. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.